E eu percebi que só pode ser, só pode ter sido por causa dos educativos, já que eu não utilizei nenhum outro meio para alcançar essa cadência, vamos pôr entre aspas aqui, adequada, após usar os educativos. Foi quando eu fui ver nos relatórios, os relatórios que nós temos aí dos equipamentos, que eu vi que minha cadência tinha aumentado. E isso eu percebi a curto prazo. A médio prazo, eu não tive mais lesões. Hoje vamos trocar uma ideia aqui, a gente tem um convite bacana para vocês, para acompanharem com a gente aqui, um atleta que iniciou há pouco tempo na corrida e teve seus objetivos. Para vocês entenderem um pouco como funciona esse mundo do atleta iniciante, dos seus desafios e tudo mais, a gente tem um convidado especial, que é um aluno nosso do Clube Corrida Perfeito, o Adilson. Estamos aqui aguardando ele chegar, para eu introduzir ele aqui na nossa conversa. Enquanto isso, a gente aguarda. Adilson, chegue mais, meu parceiro. Cadê você? E aí, Adilson, tudo bem, cara? Seja bem-vindo à nossa live de segunda-feira aqui. Como é que você está? Tudo bem? Treinou bem esse final de semana? Ô, Andrei, você está me recebendo bem aí? Não estou conseguindo te... Está com alguma falha aqui, mas, bom, você está me recebendo, está me vendo, está me ouvindo. Perfeito. Então, maravilha. Hoje é dia de você falar, né, cara? Então, a gente tem que ouvir você. Vamos nessa? Como é que está, Adilson? Conta um pouco da sua história, então, para a galera. Como é que essa vidão da corrida que chegou, como é que você foi arrebatado pela corrida de rua, cara? Explica para a gente um pouquinho, fala um pouco. Realmente foi um arrebatamento, mas antes de explicar, eu gostaria aqui em primeiro agradecer a você pelo convite, a sua equipe. Sinto-me lisonjeado, né, por essa oportunidade aqui de compartilhar um pouco da minha história e, quem sabe, poder, assim, incentivar alguns que, de repente, estejam em dúvida. Enfim, a minha história com a corrida, ela é bem recente, Andrei. Ela é bem recente. Na verdade, eu vi outro dia alguém dizer que a corrida, ela é uma companheira ingrata. Por quê? Eu acho, na verdade... Por que será? Eu discordo. Eu acho que ela é uma companheira exigente, né? Sim. Que requer dedicação, né? Requer dedicação. E aí, eu busco na corrida, ou melhor, com a corrida, a longevidade. A exemplo, eu tenho um exemplo de um amigo que ele é escritor. Hoje, ele tem 66 anos, é maratonista, correu a última ação silvestre, acho que foi a última prova que ele correu. E com a saúde, sabe? Lena. Da inveja, aquela inveja positiva, né? E, enfim. E aí, a minha história começa no ano passado, quando eu ouvi... Se você der alguma falha aí, por favor... Não, manda a bala, cara. Está perfeito. O pessoal está até elogiando muito a sua voz, que é a voz de locutor. Obrigado. Como eu te falei, eu não estou conseguindo te ver aqui, mas acredito que há alguma falha aqui no meu equipamento. Mas, enfim. E, ano passado, eu vou tentar ser sucinto, porque eu tenho dois problemas, viu, Andrei? Uma é para começar a falar e outra é para parar de falar. Qualquer coisa, não sei se eu cheguei. Beleza, Adilson. Beleza. Vamos nessa. Mas, enfim. Aí, o ano passado, eu ouvi de um amigo, inclusive ele é sargento do Corpo de Bombeiro lá em Curitiba, e eu ouvi a seguinte frase desse amigo. Ele disse assim, é, bem-vindo ao time. Ele disse isso, Andrei, porque, devido a algumas dores, algumas doenças que eu havia relatado para ele, fui diagnosticado, depois de fazer uma revisão, eu fui diagnosticado com artrose no pé esquerdo, hérnia de disco, algumas outras coisas aí que não... Que muitos médicos condenam a corrida para esse tipo de pessoa. Pois é. E isso tudo fruto de uma vida sedentária que eu levei há mais de 30 anos. Mais de 30 anos eu era, sempre fui péssimo em esporte, e isso sempre me afastou das atividades. Mas, enfim, quando ele disse assim, bem-vindo ao time, aquilo me despertou, eu disse, eu preciso fazer alguma coisa. Eu precisava fazer alguma coisa e, apesar de ser péssimo em esporte, assim, eu sempre procurei cuidar bem do meu intelecto, sempre procurei cuidar bem da minha alma, mas o corpo estava em decadência. Largado. É, largado, em decadência. E foi quando eu conheci a história de um médico brasileiro, famoso, maratonista, escritor. Não vou citar nomes porque, enfim. E, embora eu não concorde com algumas... É, embora eu não concorde com muito do que ele... De outras condutas. Em outros assuntos, né? Em outros assuntos, sei e reconheço que ele tem excelente serviço prestado ao Brasil, né? E foi quando eu conheci a história dele e eu disse, é isso que eu preciso fazer. Eu vou correr. E foi aí que eu despertei para a corrida. Só que... Calçou o tênis e saiu correndo, Adilson? Ou você foi buscar algum tipo de orientação? Não, não fui buscar. Para você ter ideia, Andrei, eu não tinha tênis. Por causa da minha... É curioso isso. Mas é assim, por causa da minha profissão, eu sempre usei muito roupas sociais, né? Para minhas palestras, para a minha profissão. E sapato? Eu sofro desse mesmo mal, cara, só que ao contrário. Eu e sapato aqui não tenho. Só tênis e roupa esportiva. Aí teve que procurar o primeiro tênis, Adilson? Aí eu fui... Comprei um tênis, mas eu comprei um tênis simples, um tênis qualquer. O tênis chegou, pus no pé e fui correr. E aí, meu caro Andrei, foi que vieram os primeiros problemas. As dores, as lesões. Eu lembro que num espaço de tempo muito curto, eu tive o tendinite do calcânio, canelite, tive dores no quadril, no lado direito. Claro que não foi... Não foi tudo de uma vez, né? Não, pelo menos. Foi um pacotinho, né? Doía aqui, depois doía lá, doía cá, mas estava sempre com dor. Isso. O que é que acontecia? Eu tratava uma dor, procurava um especialista, tratava aquela dor, voltava a correr e aí vinham outras. Veio a canelite, veio a dor no quadril, não lembro-se necessariamente dessa ordem, mas vieram. E entre essas vindas e vindas de ortopedista, de cuidados, a vontade de correr, eu sabia da importância agora. Foi uma coisa que eu descobri, que eu me apaixonei pela corrida, não em detrimento de nenhum outro esporte, mas é uma questão de gosto e dizem que gosto não se discute, né? E para resumir, enfim, num desse período que eu estava em recuperação, eu fui consultar o famoso Dr. Google. Google é bom, se fizer a pergunta certa, você encontra a resposta. Então, e aí, encontrei um determinado canal e que esse canal, ele me deu a entender que o meu problema poderia ser o tênis. veja bem, ouça bem o que eu vou lhe dizer. O canal não afirma isso, mas pela minha falta de conhecimento, de experiência, aquilo, alguma coisa que o, aquele youtuber falou, é, eu acabei assimilando de uma maneira equivocada, depois, muito depois, foi que eu voltei naquele canal, avalei o mesmo vídeo, e vi que foi uma questão de interpretação minha. Eu preciso deixar isso claro. E, mas enfim, naquela ocasião, aquele certo canal me deu a entender que o meu problema era o tênis. E aí, é, comprei, comprei o tênis, eu lembro que foi um tênis super macio, tecnológico, né, eu estava acima do peso, daqui a pouco... Estava na certeza de que os seus problemas acabaram quando comprou o tênis, né, foi só passar o cartão e pronto, chocanelite, dor no quadril, dor no joelho, bora, agora é só correr e um abraço para a maratona, né. Pois é, o tênis chegou, lindo, perfeito, enfim, poucos dias depois, eu não me recordo ao certo quantos dias, mas lembro-me que no mesmo mês que eu estava usando o tênis, e achando que meus problemas haviam sido resolvidos, vieram as dores nos joelhos, em ambos os joelhos, em ambos, né, e foi uma dor tão, assim, intensa que quase me paralisaram, eu lembro que quando eu ia para as minhas palestras, eu tinha dificuldade para subir um degrau de tão forte que eram as dores, aí eu, meu Deus, não é possível, aí já bate aquele desânimo, aquela tristeza, né, enfim, fui tratar os joelhos, procurei especialistas, enfim, e foi quando eu conheci a o Corrida Perfeita, né, o Clube Corrida Perfeita, na verdade, através de um vídeo, e que esse bendito vídeo, ele dizia, eu lembro como hoje, ele dizia, o vídeo estocou, olha o título do vídeo, por que o tênis de corrida correto, não, certo, não resolve os seus problemas nos joelhos, esse é o título do vídeo, por que o tênis de corrida certo não resolve os seus problemas nos joelhos, eu disse, não é possível, quando eu vi essa frase, eu disse, não é possível, deve ser mais um desses youtubers, mais um youtuber vendendo alguma coisa, isso não é possível, alguma coisa, enfim, mas, naquele dia, após esse vídeo, que eu vi, revi, vi novamente, eu vi mais, eu lembro exatamente que eu vi 23 vídeos naquele dia, um após o outro, um após, só sobre joelhos, eram vídeos seus, só sobre joelhos, eu acho que ele está listado, se não me falha a mente, ele está listado aqui no Instagram do Corrida Perfeita, nos tópicos, nos tópicos ali, eu acredito que foi lá que eu vi esse vídeo, e aí veio uma frase, Andrei, que essa frase foi que me despertou, a frase dizia assim, tudo depende de quem é você e onde você quer chegar, tem um cara aqui que fala muito isso, tem um dos vídeos que você fala essa frase aí, que não uma nem duas vezes, mas várias vezes, e parecia que era alguém abrindo a minha cabeça e dizendo, põe isso aí na sua cabeça, tudo depende de quem é você e de onde você quer chegar, eu vou contar um segredo aqui para você, eu já utilizei essa frase até em palestras minhas, tratando de outro assunto, cuidando de ajudar pessoas espiritualmente de outras maneiras, enfim, mas foi essa frase, resumindo, vou deixar você falar, não, quero é te escutar, a gente está aqui para te escutar, para você realmente dar o seu, a sua visão de como foi esse início na corrida e como que você descobriu a corrida perfeita, o que ajustou, né, depois dessa frase, então, tudo depende de você, tudo depende, tudo depende de quem é você e onde você quer chegar e essa frase aí foi que me motivou e eu resolvi arriscar, enfim, depois que eu conheci a corrida perfeita, aí comecei a avaliar, tive acesso quase que instantâneo ao conteúdo, já nos três primeiros, eu não quero estragar a surpresa aí de um possível o que que vai encontrar dentro de corrida perfeita? É, mas eu já posso garantir que os três primeiros vídeos mudaram a minha vida em relação à corrida. Que bom, que bom. Já os três primeiros ali. E aí, isso faz em cinco meses em que eu fiquei livre de lesões, não tive mais lesões, emagreci, eu tinha quase, eu tenho 1,80m, eu tinha, na época, quase, quase 90kg, hoje tenho 82kg, estou quase no peso ideal que eu, pelo menos, que eu desejo. Sim, que você botou como meta, né? Isso, agora, sem dieta maluca, sem, a única coisa que eu, a única coisa que eu fiz, na verdade, além da corrida, dos exercícios, foi eliminar industrializados, foi a única coisa que eu mexi na minha dieta, eliminei industrializados, e ao longo desse tempo já perdi aí quase, quase oito quilos. Legal. Isso com a constância dos treinos, né? Porque você deixou de ser uma pessoa sedentária e começou a colocar uma rotina de treinos na sua vida, né? A sua semana ficou repleta de exercícios, você começou a se movimentar mais. E esse é um dos princípios básicos pra gente do Corrida Perfeita, que é manter o atleta em movimento, em constante evolução, porque a constância do treinamento é que vai fazer você atingir o seu sucesso, o seu objetivo. No caso, pra você ter uma vida mais saudável e baixar o peso, né? Isso, exatamente. E foi interessante porque paixão, paixão, amor à primeira vista, né? Então, eu sou do tipo que gabarita a planilha, né? Pô, legal. Que na noite anterior já deixa roupa, relógio, o tênis, tudo pronto. E é assim que é legal, né? Porque você vê que o negócio realmente funciona, que você fica muito mais livre da questão sorte, né? Se você segue um cronograma e o negócio funciona, não fica naquela de ah, se eu fizesse outra coisa, eu treinei a mais do que estava no planejamento, por isso que eu fui melhor. Então, fugi do treino, por isso que eu tive o meu resultado, né? Porque muitas vezes quando a gente foge do planejamento que está determinado pra você, no caso, quando você entrou no Clube Corrida Perfeita, a gente pode escrever um treinamento voltado pro seu objetivo. e dentro disso, você seguindo aquilo certinho, é tudo meio como que a gente prevê como que você pode se comportar, a maneira mais saudável pra você evoluir dentro do seu objetivo. Isso é bem legal, essa questão da disciplina é fundamental também pra evolução em qualquer parte da vida, né? É. Uma coisa interessante que eu acredito que deve atrapalhar um pouquinho aí os novatos, né? Na corrida, não sei se os mais experientes, mas os mais novos talvez sim porque foi o meu caso. É a ansiedade pra evoluir, né? E às vezes você pega a planilha as primeiras semanas ali e você diz será que não tá muito fácil? Será que eu não posso fazer mais um pouquinho? E uma coisa interessante que eu concluí é que é fundamental seguir à risca aquilo que está na planilha. é fundamental, né? Nem mais e nem menos. Dentro das possibilidades, claro, porque há dias e dias pra todo mundo, mas seguir o que está ali na planilha sem dúvida é fundamental pra evolução. Isso é o grande barato. É entender o processo porque muitas vezes essa ansiedade surge do momento que você vê, pô, eu tenho gás pra mais, eu consigo correr mais rápido, eu consigo ir mais longe, isso tá muito pouco, mas o desenvolvimento do corpo ele segue de uma forma digamos, mais ou menos ordenada, né? Essa crescente onde tem uma maneira mais segura da gente conduzir isso. Principalmente pelo fato de não ter alguém diretamente ao seu lado ali, correndo do seu lado, avaliando a sua frequência cardíaca, vendo como é que tá sua percepção de esforço sobre aquilo, ver como é que tá sua força muscular, a gente tem que trabalhar de uma maneira muito segura pra que você se mantenha em movimento. Essa evolução vai vir muito mais pela frequência da atividade do que pela própria intensidade em si que você vai estar aplicando nesse momento. E atleta iniciante, ele não tem uma, digamos, uma estrutura muscular preparada pra aguentar muita intensidade com um volume muito grande. Então isso tem que ser controlado. E a própria frequência da atividade vai preparando, e claro, com os exercícios de fortalecimento que com certeza você seguiu lá na nossa planilha de treinamento, isso vai te balizando pra você evoluir de forma segura, pra você fugir das dores e lesões que vão te impossibilitar de correr. E correr sem prazer. Tem dia que você pega o tênis e vai correr achando ruim? Claro que tem, né? Tem dias ruins, né? Tem dia. Tem dia. Tem dia que eu vou correr que eu acho ruim? É quando não tem dia pra correr. Acredita, não, fala falando sério, parece brincadeira, mas o dia que me deixa mais down é quando o desejo de correr é grande, mas tá na planilha lá. Dia off, descanso, que descanso também é treino. Exato. Mas olha, tem uma outra coisa interessante aí que eu acho que cabe bem no que você falou, é a respeito dos educativos, né? Que o que eu vou falar é algo assim totalmente empírico, né? De minha pouca experiência. Sua percepção. Isso. Relacionado a, por exemplo, relacionado a as lesões que eu tive. Eu cheguei à conclusão, André, e eu quero uma opinião sua a respeito disso, que a maioria das minhas lesões talvez tenha se dado pela minha baixa cadência, né? A baixa cadência, a frequência lá do... E pela minha biomecânica, né? Ruim. Ruim. E eu falo isso por quê? Porque eu buscava um meio, eu via... Acho que todo corredor é curioso, escuta alguém falando, escuta outro, assiste um canal de um, um canal de outro, busca informações, e aí eu vou abrir um parênteses aqui e dizer que nós também devemos tomar certos cuidados com muitas informações, porque elas, não que não sejam verdadeiras, mas às vezes chega desencontrada e muitas vezes o que serve para um não serve para outro. Às vezes o que está sendo dito em alguns lugares é por pessoas, serve para pessoas mais experientes que colocaria um atleta iniciante em risco, né? Enfim. É, informação nunca é ruim, né? Mas a gente tem que ter a capacidade de filtrar essa informação, isso é o principal. Isso. E eu lembro, mim, é só para frisar essa questão da cadência, do educativo que eu estou citando a cadência. E eu lembro que eu fui buscar um meio, eu queria um meio para aumentar a minha cadência. E sabia, eu tinha conhecimento da questão do metrônomo, tentei uma única vez, aquilo é muito ruim, aquilo é muito chato. Aquilo é chato, né? Eu falo pro pessoal, cara, você quer ajustar a sua cadência? Bota o metrônomo, bota no ouvido, vai correr, mas não deixa demais no ouvido, porque senão vai ficar doido com aquele pipu, 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 pipu. Bota lá um minutinho, depois para, fica cinco, cem, bota um minutinho de novo para ir trabalhando, mas aos poucos vai, senão fica louco mesmo. É verdade. E algo meu, assim, é que eu não sei no futuro, quando eu estiver fazendo os longões aí para os 21, não sei, enfim, daqui a um bom tempo, mas atualmente, pelo menos até, o máximo que eu corri já foi 11 quilômetros, né? Isso, correr sem andar, sem parar, sem, enfim. Um ritmo legal. É, no ritmo legal, um ritmo bacana ali. E, recapitulando, eu fui buscar meios de aumentar a minha cadência ali, sabia, eu tinha conhecimento sobre o metrônomo, não sabia que se aplicava à corrida, nem saber depois. E eu sou uma pessoa que eu preciso de concentração, então, assim, eu não ouço nem música quando estou correndo, né? Como falei, não sei no futuro, quando você vai fazer em longas distâncias, se tiver mais, enfim, mais experiente. Mas a mente sempre dá aquela escapadinha, não dá? Não entendi. A mente não dá aquela escapadinha também? Mas é bom. Daqui a pouco, você está pensando, pô, é demais, é demais. Você relaxa, você percebe o corpo, daqui a pouco, quando você está pensando em outra coisa, daqui a pouco, você está resolvendo um problema no qual você nunca encontrou a solução, daqui a pouco, ele surge na sua cabeça, como se fosse o Eureka surgindo. Correr é bom demais. Já aconteceu de eu precisar dar uma palestra num domingo à noite, e num domingo de manhã está fazendo meus nove, dez quilômetros ali, num pace bacana, levinho, e está pensando no assunto, e aqui e ali volta o pensamento, aí vou olhar como é que está a biomecânica, como é que está a cadência, o ritmo, como é que está o corpo, se comportando, isso é legal demais. É muito legal. Mas enfim, e aí como o metrônomo para mim era algo muito maçante, eu fui buscar outros meios e passei a trabalhar ainda mais os educativos, que é uma recomendação do Corrida Perfeita desde os primeiros momentos ali nos vídeos. Então eu fui para o Ski, o Dribbling, o Anfesen, e tantos outros aí, e eu posso dizer para você que a curto prazo eu percebi depois, isso em curto prazo, eu percebi que devido aos educativos bem trabalhados, porque tem que ser precisa, só para fazer De maneira consciente, você tem que trabalhar de maneira consciente, senão acaba que vira simplesmente um aquecimento, você está só lá sacudindo o corpo. Isso, se for fazer pela simples obrigação ou desleixado, não vai funcionar, enfim. E eu percebi que só pode ser, só pode ter sido por causa dos educativos, já que eu não utilizei nenhum outro meio para alcançar essa cadência, vamos pôr entre aspas aqui adequada, sim, após usar os educativos. Foi quando eu fui ver nos relatórios, os relatórios que nós temos aí dos equipamentos, que eu vi que minha cadência tinha aumentado e isso eu percebi a curto prazo. Legal. A médio prazo, eu não tive mais lesões, eu não tive mais lesões e aí eu fico imaginando que ele não fará por mim a longo prazo, já que a média e a curto prazo eu já percebo essa melhora da mecânica, melhora da percepção. O educativo é uma ferramenta fantástica pra você perceber melhor o seu corpo, você ativar certas musculaturas no qual você quer trabalhar durante a corrida, como que você vai executar o movimento, como que você vai executar o movimento, em que posição tem que apoiar o pé, como é mais interessante você apoiar o pé, como é que o seu corpo se comporta, se o corpo tá mais pra frente ou tá mais pra trás do local onde o seu pé tá apoiando no chão. Isso tudo é muito interessante pra você melhorar essa percepção da corrida e corrida é percepção, né? É verdade, é verdade. E eu sou muito curioso e eu fui, eu fiz algumas pesquisas e eu me recordo que eu li um estudo que está na internet aí pra quem desejar encontrar. Foi um estudo feito no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, que eles avaliaram cerca de 30 atletas amadores que treinaram ali, eles avaliaram antes e depois de uma meia maratona. E eu lembro-me que o estudo dizia que 19, 19 daqueles 28, 30 atletas, não vou lembrar a quantidade, o número correto, mas era em torno de 30. E 19 deles, lembro-me bem, que 19 daqueles atletas se machucaram porque tinham uma cadência baixa. E apenas dois se machucaram ou se lesionaram daqueles que tinham uma cadência alta. Olha que coisa interessante, né? Então... Mas aqui, vamos botar um parênteses só pra galera também achar que a cadência é a chave do universo para o fim das lesões. Lesão sempre é algo multifatorial, tá, gente? Mas já há estudos que levam que a cadência em si aumenta a chance de você se machucar, beleza? Então, prestar atenção na sua cadência, ela tá muito baixa, você conseguir subir um pouco mais a sua cadência, isso realmente, cientificamente, na prática, como a Dilma tá mostrando pra gente, acaba te ajudando muito a você correr sem dores e sem lesões. Manda bala! Então, eu posso concluir dizendo que os educativos, ele torna você mecanicamente mais eficiente. Sim. Eu acredito nisso também, e vários outros atletas nossos do Clube Corrida Perfeita, nossos atletas do Método, também já experimentaram isso, sentiram na pele como que é bom trabalhar com mais consciência, que é o pilar número um do Corrida Perfeita, é a consciência sobre o movimento. Os educativos são uma ferramenta pra gente trazer essa consciência sobre a execução, pra que você não simplesmente saia correndo, pra que você consiga entender e perceber como é que o seu corpo tá se deslocando. E a partir disso, você se sentir no seu corpo, você faz aqueles ajustes, porque correr não é que nem um robozão, que você coloca um ângulo no quadril, um ângulo no tornozelo, um ângulo no joelho, como é que o seu braço tem que flexionar, como é que ele tem que trabalhar, é tudo muito mais sentido e por ali, percebendo o seu corpo, a cada passo a gente vai se ajustando, né? A corrida é um eterno desequilíbrio e é o movimento que nos mantém em movimento e não caímos no chão, né? Um eterno desequilíbrio. Bom, Adilson, muito obrigado pela sua presença aqui, por você, pô, poder bater esse papo, abrir, como é que foi a sua chegada no mundo da corrida, como é que foi a sua experiência com o Clube Corrida Perfeita. Foi uma honra te receber aqui, pra que você possa compartilhar isso com outras pessoas e que a gente possa, de certa forma, compartilhando conhecimento, ajudar outras pessoas, mesmo que pessoas que a gente nem imagina, estão muito distantes aí, que estão querendo iniciar na corrida, já tem pelo menos uma maneira, uma direção do que fazer e que se está sentindo muita dor, pode ter algum problema. É bom analisar isso. Porque como o cara que te falou, tudo depende de quem você é, de onde você quer chegar. porque essa primeira análise é fundamental. Quem você é, como é que você corre, como é que é o seu padrão de movimento, como é que é o seu nível de força, o que você está fazendo pra você saber de acordo com onde você quer chegar, o que seria interessante você ajustar. Adilson, muito obrigado. Agora, suas considerações finais aí pra galera, por favor, que agora está na hora do treino do Corrida Perfeita ao vivo com o professor Gustavo. É verdade. Eu agradeço, Andrei, por essa oportunidade. a minha motivação maior é vencer meus limites. Tem aí minha filha. 12 anos, acorda 4 horas da manhã pra me acompanhar quando eu preciso dela. Que legal. É bacana. E eu queria rapidamente aqui só deixar uma citação de um escritor que é magnífico, que nas suas palavras ele diz assim, corramos a corrida que nos está proposta, deixando de lado todo o embaraço. E dentro das suas palavras ele diz, porque o mais importante nesta corrida não é quem chega primeiro, mas quem chega até o fim. Paulo Gustavo. Isso mesmo. Um abraço, Andrei. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Vamos junto, lado a lado, rumo à Corrida Perfeita. E galera, quem quiser saber mais sobre o Clube Corrida Perfeita, acessa lá, corridaperfeita.com. Vamos que vamos, galera. Uma boa semana, bons treinos e segunda-feira que vem a gente está de volta. Bora, Nilson. Está na hora do treino funcional. Um abraço. Preciso que você desconecte aí que eu não consigo fazer nada aqui. Um abraço. É agora, eu vou encerrar. Valeu, brigadão. Falou, gente. Um abraço. Um abraço.